A presidência solicita que faça os seus registros biométricos no terminal, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua substituição. Finalidade da reunião, esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir, votar e proposição da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 4.650 de 2023, publicado no Diário Legislativo de 2 de agosto de 2024. Oficio da Secretaria Nacional de Economia Popular e Solidária, prestando informações relativas ao requerimento 4.662 de 2023, publicada no Diário Legislativo de 2 de agosto de 2024. Oficio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, prestando informações relativas ao requerimento 4.673 de 2023, publicado no Diário Legislativo de 2 de agosto de 2024. 11 de abril de 2024. Oficio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 5.447 de 2023, publicado no Diário Legislativo de 10 de abril de 2024. Oficio da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao requerimento 5.971 de 2024, publicado no Diário Legislativo de 3 de junho de 2024. Oficio da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 6.291 de 2024, publicado no Diário Legislativo de 9 de maio de 2024. Oficio da Secretaria de Estado de Educação, prestando informações relativas ao requerimento 6.440 de 2024, publicado no Diário Legislativo de 20 de junho de 2024. Oficio da Universidade do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 6.442 de 2024, publicado no Diário Legislativo de 13 de junho de 2024. Oficio da Companhia Energética de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 6.449 de 2024, publicado no Diário Legislativo de 30 de maio de 2024. Oficio da Secretaria de Estado de Saúde, prestando informações relativas ao requerimento 6.454 de 2022, publicado no Diário Legislativo de 12 de junho de 2024. Oficio do Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 6.455, publicado no Diário Legislativo de 20 de junho de 2024. Oficio da Gerência Regional do Trabalho e Emprego, Ministério do Trabalho e Emprego, prestando informações relativas ao requerimento 6.457 de 2024, publicado no Diário Legislativo de 16 de maio de 2024. Oficio da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 6.457 de 2024, publicado no Diário Legislativo de 5 de julho de 2024. Oficio do Ministério Público de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 6.466 de 2024, publicado no Diário Legislativo de 10 de maio de 2024. Oficio do Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 6.466, publicado no Diário Legislativo de 20 de junho de 2024. Oficio da Secretaria de Estado e Infraestrutura, Mobilidade e Prestação, informações relativas ao requerimento nº 6.747, publicado no Diário Legislativo de 20 de junho de 2024. Oficio da Secretaria de Estado e da Fazenda, prestando informações relativas ao requerimento 6.822, publicado no Diário Legislativo de 20 de junho de 2024. É muito requerimento. A Presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados. Em turno único, os projetos de lei nº 6.687, 2023, e 2.326, 2024, deputado Betão, 1.670, 2023, e 2.263, deputado Celíntio Cintrocel, e, em primeiro turno, 2022, deputado Celíntio Cintrocel. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre a proposição sujeita à apreciação do plenário. O projeto de lei nº 2.915, 2021, institui a política estadual pela primeira infância e cria o Comitê Estadual Intersetorial de Políticas Públicas pela Primeira Infância de Minas Gerais. O autor é o deputado Jean Freire. O relator é o deputado Betão. Em razão da ausência do deputado Betão, avoco a relatoria para que eu possa apresentar. Relatório de autoria do deputado Jean Freire, projeto de lei nº 2.915, 2021, visa instituir a política estadual pela primeira infância e cria o Comitê Estadual Intersetorial de Políticas Públicas pela Primeira Infância de Minas Gerais. A proposição foi encaminhada, primeiramente, à Comissão de Constituição e Justiça, que constituiu, por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Com as emendas de 1 a 6, que apresentou, em seguida, foi encaminhada à Comissão de Trabalho da Previdência e Assistência Social, que opinou pela aprovação do projeto, na forma do substituto nº 1, que apresentou pela rejeição da emenda nº 6, pela prejudicialidade das emendas de 1 a 5, cujo conteúdo foi incorporado no substitutivo nº 1. Por fim, a proposição foi encaminhada à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, cujo posicionamento foi idêntico ao da comissão que lhe precedeu. Na fase de discussão da matéria no primeiro turno, em plenário, foram apresentadas as emendas 7, 8 e 9, que incidem no substitutivo nº 1. E elas vêm agora a esta comissão para receber parecer nos termos do art. 188, parágrafo 2º, do Regimento Interno, em cumprimento ao disposto, no parágrafo 2º, do art. 173 do Regimento Interno, por semelhança de objeto, foi anexado para a oposição o projeto de lei 2630-2024, de autoria do deputado Lucas Lasmar. A anexação do projeto ocorreu após as emendas a serem apresentadas no plenário. Fundamentação. A emenda nº 7 sugere alterar a redação do inciso 6º do art. 4º, do substitutivo nº 1, para incluir a obrigatoriedade de consulta aos pais ou responsável para a participação das crianças na primeira infância, nas manifestações culturais, artísticas. Com essa obrigatoriedade, entende-se proteger a criança de exposição indevida. Constatamos que já existem comandos com esse objetivo do Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, Lei Federal 8.069, de 13 de julho de 1990. O ECA trata-se da questão de uma maneira mais ampla, determinada, que o ingresso e permanência das crianças menores de 10 anos nos locais de apresentação ou exibição de espetáculos públicos somente é permitida se ela estiver acompanhada pelos pais ou responsáveis. Além disso, estabelece que a informação, a cultura, o lazer, os esportes, as diversões, os espetáculos e os produtos e serviços a que as crianças e adolescentes têm direito, precisam respeitar a sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Contudo, com a norma, trata apenas de apresentação ou exibição de espetáculos públicos. Avaliamos que é pertinente o conteúdo proposto da Emenda 7 para os casos em que as manifestações culturais e artísticas forem realizadas sem a presença dos pais ou responsáveis, como em determinadas atividades escolares. Por exemplo, apresentamos, portanto, ao final deste parecer, a subemenda de número 1 à emenda número 7. A emenda número 8, por sua vez, visa alterar a redação do inciso 3º, do artigo 3º, do inciso 3º, do artigo 3º e do substituto número 1, para que os pais ou responsáveis pela criança determinem em seu lugar as ações que dizem respeito a ela, apesar de pais irresponsáveis serem os legítimos representantes da criança e do adolescente, e fundamentais na defesa de seus interesses e direitos, sobretudo das crianças pequenas, entendemos necessário manter a proposição da criança nas decisões que lhe digam respeito como forma de incluir no planejamento de políticas públicas por meio de metodologias participativas apropriadas, segundo determina o artigo 4º do Marco Legal para a Primeira Infância, Lei Federal, 13.257, de 8 de março de 2023. Dessa maneira, julgamos apropriada a inclusão da participação dos pais e responsáveis na proposta da emenda número 8, mas sugerimos manter também a da criança e, para tanto, apresentamos ao final deste parecer a subemenda número 1 à número 8. Por fim, a emenda número 9 sugere nova redação para o inciso 7º do artigo 7º do substituto número 8, a fim de determinar a regulamentação pelo poder público das diversões e espetáculos públicos, informando sobre a natureza das faixas etárias para as quais não são recomendados e os locais horários inadequados para apresentação de emendas. Também proposição e inserção do parávaco único do artigo 7º do substituto número 1 para dispor que é direito dos pais ou responsável a ciência do processo pedagógico-cultural e a participação da definição das propostas educacionais. No entanto, identificamos um erro material, apesar de a emenda fazer referência ao substituto número 1. Parece-nos que o objetivo do seu autor era alterar o projeto original, uma vez que esse é o artigo 7º do substituto, não contém o inciso 7º. Além de erro material, as alterações sugeridas pela emenda 9 invalidam a competência da União, pois, conforme determina a Constituição Federal do artigo 21, inciso 16º, cabe à União e não aos Estados classificar para efeito indicativo as diversões públicas e os programas de rádio e televisão, além de o mesmo se o conteúdo da emenda não apresentasse vício, competência a ela. Em nada enovaria o arcabouço jurídico, porque o artigo 74 do ECA já trata da regulamentação das diversões e de espetáculos públicos. Com a emenda número 9, invade a competência da União e sua matéria já é regulamentada pelo ECA. Não vemos razão para sua aprovação, opinamos, assim, pela sua rejeição. Por determinação do artigo 173 do parágrafo 3º do Regimento Interno, esta comissão deve se pronunciar a respeito da proposição anexada ao projeto de lei em exame. Como a anexação do projeto ocorreu após a apresentação das emendas aqui analisadas, devemos manifestar, neste parecer, a respeito da proposição anexada. O conteúdo do projeto anexado é bastante semelhante ao projeto de lei 2.915-2021. Assim, os argumentos apresentados no parecer desta comissão durante o primeiro turno de tramitação da proposição também se aplicam ao projeto anexado e continuam sendo justificáveis do ponto de vista do mérito às alterações que propusemos durante o primeiro turno. Conclusão. Em face do exposto, somos pela aprovação da emenda nº 7 e 8 ao projeto de lei 2.915, que incidem no substitutivo nº 1 da forma das subemendas e a seguir apresentada pela rejeição da emenda 9 no mesmo projeto. Subemenda nº 1 à emenda nº 7, de a seguinte redação ao INI, inciso VI, do artigo 4º do substitutivo nº 1, artigo 4º, parágrafo VI, a promoção de meios e oportunidade para as crianças da primeira infância participarem de manifestações artísticas, culturais, nas suas diferentes expressões, com valorizações da diversidade regional, mediante anuência dos pais ou responsáveis. subemenda nº 1 à emenda nº 8, desse a seguinte redação ao inciso 3º do artigo 3º, do substitutivo nº 1, artigo 3º, parágrafo 3º, participação da criança de acordo com o seu estágio de desenvolvimento e as formas de expressão própria de sua idade, bem como de seus pais ou responsáveis, na definição das ações que dizem respeito às crianças. Sala das comissões, este é o relatório. Com a palavra, a deputada Ana Paula. Bom dia, colegas deputados, deputado Celinho, deputado delegado Cristiano. Bom dia a todos e todas que nos acompanham nessa reunião da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social. Bom dia a todos os servidores aqui presentes. Presidente, primeiramente, eu queria parabenizá-lo pela leitura desse relatório de um dos projetos que eu considero mais importante do nosso debate aqui na Assembleia, porque tem foco a questão da primeira infância. Eu sou autora também de um projeto que está anexado a esse. Nós estamos falando como base do projeto 2.915 de 2021, do deputado doutor Jean Freire, que traz anexado um projeto de minha autoria, o 393 de 2023, que institui a política estadual pela primeira infância, e também os projetos de lei 1.058 de 2023, da deputada Leportella, e o 2.630, do deputado Lucas Lasmar. Eu queria parabenizá-lo, deputado, pela relatoria. Peço aqui aos colegas presentes a aprovação desse projeto, porque é extremamente urgente que o Estado de Minas Gerais possa instituir a política estadual pela primeira infância. Nós estamos falando aqui do perfil da nossa população, que vem desde a gestação até os seis anos de idade. E esta é uma fase muito importante para a formação dos cidadãos, das cidadãs, para a criação de hábitos, costumes, e aquilo que vai fazer com que a nossa sociedade tenha, Cristiano, crianças, adolescentes, jovens e adultos melhores. Esta é a fase principal de atendimento. E, lamentavelmente, o Estado de Minas Gerais, até então, não tem esta política bem estabelecida. No início do ano, em vários diálogos com a CEDESI, foi instituído um comitê para se tratar sobre a primeira infância, mas, ainda assim, é necessário que seja feito por meio de lei, foi feito por decreto, por meio de lei, a implementação desta política. Eu queria destacar que, além desses projetos, também tramita aqui na casa o projeto de minha autoria, 1248 de 2023, que institui o mês de agosto, mês que estamos, como o mês da primeira infância. E aqui nós vamos chamar a atenção para todas as políticas que perpassam a primeira infância. A questão da educação, da saúde, da infraestrutura, porque a falta de saneamento básico impacta diretamente na vida desses meninos e dessas meninas. Precisamos falar, e estamos discutindo aqui na casa a questão dos impactos das mudanças climáticas. E a primeira infância também é um perfil muito atingido, sem contar toda a parte de política de alimentação, que também é fundamental para essas crianças. Tive recentemente, deputados? Uma oportunidade em Harvard, fazendo um curso específico sobre a primeira infância, junto com um instituto pela infância, que trabalha em âmbito nacional, diversas políticas, formação de vários gestores públicos, de várias pessoas da sociedade civil, com foco nesse trabalho. E, de lá, voltei ainda mais convicta de que nós precisamos, aqui no Estado de Minas Gerais, para fazermos um Estado diferente, um Estado que possa realmente pensar as políticas públicas a partir das pessoas, cuidarmos da primeira infância e termos as nossas cidades, cidades preparadas para a convivência. E cidades preparadas para a convivência com a primeira infância são cidades preparadas para os adultos, para os idosos e para o bem-estar. Então, assim, eu queria parabenizar, Vossa Excelência, pela relatoria desse projeto, pedir o voto, sim, para que possamos votá-lo em plenário e depois aprimorar-o aqui na comissão. Muito obrigada. Obrigado, deputada Ana Paula. Parabenizá-la também pela discussão que você fez em torno do projeto. Como autora também, da mesma linha do projeto, você defende muito bem a sua aprovação. Indago aos demais deputados se querem ainda discutir o parecer. Não havendo nenhum interessado a discutir, inserça a discussão. Em votação, os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de lei 2009, o parecer do projeto de lei 2915-2021. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 629-2021-2015, que declara de utilidade pública pro carente com sede no município de Guaxupé. O autor é o deputado Antônio Carlos Arantes, o parecer é pela aprovação com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. A relatora é a deputada Nayara Rocha. Em discussão, o projeto, inserça a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal, salvo emenda. Como os deputados, cada um por sua vez, respondam sim ou não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Como vota a deputada Ana Paula? Voto sim, presidente. Como vota o deputado delegado Cristiano? Voto sim, presidente. O deputado Celinho vota sim. Aprovado o projeto de lei nº 629-2015. Salvo emenda. Em votação, a emenda nº 1. Como vota a deputada Ana Paula? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Cristiano? Voto sim. O deputado Celinho vota sim. Aprovado a emenda nº 1 do projeto 629-2015. Requerimentos. Requerimento nº 6.054-2004. Requer seja encaminhado ao presidente do colegiado de secretarias executivas, consórcios internos pais de Minas Gerais, pedido de informações sobre os planos de cargos e salários do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência, SAMU, nas regiões do Estado. Comissão de Assuntos Municipais. Em votação, o requerimento, os deputados e os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento nº 6.054-2024. Requerimento nº 6.056. Requer seja encaminhado ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Macronordeste e requer seja encaminhado ao Consórcio de Aquitinhonha, Cisnord, Teoflatone, pedido de providência para que seja fornecido aos trabalhadores do referido consórcio os uniformes, calçados, equipamentos de proteção individual, o EPI, necessário para o seu seguro adequado, exercício profissional e para o atendimento à população. O autor, Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Em votação, o requerimento nº 6.056-2024. Os deputados e as deputadas que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento nº 6.056. Requerimento nº 6.059. Requer seja encaminhado ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Macronordeste e Jequitinhonha, Cisnord, em Teoflatone, pedido de providência para que sejam reajustados os vencimentos dos servidores do referido consórcio, considerando a defasagem salarial de que os valores pagos são inferiores àqueles praticados por outros consórcios. Comissão de Assuntos Municipais e Realização, o autor. Em votação, o requerimento, os deputados e deputadas que eu aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento nº 6.059. Requerimento nº 7.503. Requer seja encaminhado à Câmara dos Deputados, pedido de providência para que sejam elaborados um projeto de lei que estabelece, quando houver divórcio entre casais, e não suspendam de plano de saúde, a não suspensão de plano de saúde dos filhos, e o pagamento imediato da pensão alimentícia. O autor é a Comissão de Defesa do Direito das Pessoas com Deficiência. Em votação, o requerimento, os deputados e deputadas que eu aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento nº 7.053.2024. Ordem do dia, sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei 237.262.228.2024 e 293.475.2023. Em discussão, os pareceres. Incerça a discussão. Em votação, os pareceres. Os deputados e deputadas que eu aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado os pareceres de redação final. Terceira, passa-se a terceira fase do orto do dia, que compreende o recebimento, o recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Nayara Rocha, que requer, que a deputada subscreve e requer, nos termos do artigo 103 do inciso 3º, letra C do Regimento Interno, seja formulado voto de congratulação com o Rota do Clube de Vespasiano, pelo notável desempenho no fortalecimento da comunidade local por meios de iniciativa humanitárias, educacionais e de desenvolvimento econômico. Requer, ainda que seja, dado ciência dessa manifestação. Requerimento 10.123. Requerimento do deputado Cristiano Silveira, requer, nos termos do artigo 103, letra C do Regimento Interno, seja formulado voto de congratulação com o excelentíssimo ministro Antônio Fabrício de Matos Gonçalves, pela posse do cargo do ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Requerimento do deputado Betão, requer, seja realizada audiência pública para debater o contrato celebrado entre o governo de Minas Gerais e a empresa IW. Israel, Japões Indústrias. Também do deputado Betão, o deputado requer que seja encaminhado ao sócio-administrador de Mercado Livre, atividade internet limitada, em Osasco, São Paulo, pedido de informações do número total de funcionários que atuam na cadeia produtiva do Mercado Livre, a nível nacional, detalhando a quantidade de trabalhadores, diretos, indiretos, terceirizados, e aqueles que atuam em subsidiária na empresa. Requer, seja também formado, os programas, projetos e demais ações realizadas pela empresa, visando a garantia e efetivação de direitos trabalhistas, bem-estar e a saúde mental no ambiente laboral. destaca-se que as informações requeridas são motivadas pela ampla divulgação de matérias jornalísticas que impuseram denúncias relativas ao suposto abuso no ambiente de trabalho, bem como pela repercussão desses casos na justiça do trabalho. Também de autoria do deputado Betão, requer que seja encaminhado ao ministro de Estado do Ministério da Cidade e ao ministro de Estado do Ministério da Fazenda, em Brasília, pedido informações sobre o montante de recursos estimados a serem destinados ao município de São Joaquim de Bicas, localizado em Minas Gerais, para a construção de moradias populares e de outros programas habitacionais. Também do deputado Betão, requer que seja encaminhada à COPAS, pedido de coprovidência para que sejam suspensas imediatamente as demissões e transferências dos leituristas e atendimento da COPAS devido aos claros e evidentes ataques às normas trabalhistas e lei eleitoral. As regras para o PDVI do ano de 2004 têm objetivo de desligamento em massa, além de estabelecer condições específicas para leiturista, muitos com os quais 20 anos de COPAS ferindo legislação. também do deputado Betão, requer que seja encaminhado à presidente da COPASA informações para que sejam apresentados os estudos, relatórios e demais dados que embasaram as decisões da COPASA sobre a transferência ou demissão dos leituristas e atendentes da empresa no contexto do PDVI de 2024. Destaque-se que inúmeros trabalhadores têm apresentado denúncias de retaliações devido à não adesão ao programa de demissão voluntária, resultando em transferência para a localidade, que exige deslocamento de até mil quilômetros e de volta aos domicílios, onde reside, mesmo havendo vagas disponíveis próxima às suas casas. Em votação, os requerimentos, a deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado os requerimentos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata. Encerra os trabalhos. Obrigada, presidente. Obrigada a você. Obrigada. Obrigada.